Eu vou passar, então, para a nossa próxima palestra, que tratará de reestruturação da defesa civil de Salvador pós-desastro. O professor Sostenes Macedo é diretor-geral da defesa civil de Salvador, para mim é uma das maiores autoridades de defesa civil do Brasil, presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Defesa Civil das Capitais e Grandes Cidades, membro titular do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, membro titular do Conselho Municipal de Resiliência, superintendente de Conservação e Obras Públicas, subsecretário municipal da administração, subprefeito da Prefeitura, bairro 3 do subúrbio Ilhas, assessor especial do gabinete do prefeito em Salvador, assessor especial da Secretaria de Governo. Uma das maiores autoridades de defesa civil está aqui conosco e nos brinda com a sua fala. A palavra é sua, professor Sostenes Macedo. Primeiro, uma honra estar aqui, ladeado de tantas autoridades de todo o país, que discute esse tema tão importante e tão caro para as cidades brasileiras. Muito embora aqui, junto com a professora Emanuele, talvez seja um dos poucos não procuradores nessa mesa riquíssima, eu tenho um agradecimento especial à nossa doutora mediadora, Cíntia Estefânia Fernandes, pelo cuidado e carinho com as palavras. A doutora Eugênia Simões, procuradora do município de Recife, qual tem um carinho especial. Nós que vivenciamos junto à Frente Nacional de Prefeitos o episódio com 132 vidas perdidas na Grande Recife, entre 21 e 22, episódio trágico do nosso país, que, de uma forma ou de outra, ajudou a reestruturar a defesa civil daquela cidade. E uma menção mais do que especial à doutora Vanesca Prestes, diretora da Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre, procuradora de Porto Alegre, com a qual eu tive a feliz possibilidade de ter o contato para o convite desta tarde, junto à nossa queridíssima procuradora Lilian, que é aqui dos quadros da Prefeitura de Salvador, já foi secretária municipal de promoção social, foi a chefe da representação da procuradoria de diversas secretarias do município e hoje preside essa Associação Nacional dos Procuradores Municipais e que fez esse primeiro contato conosco. Eu vou fazer, claro, uma anamnese do que a gente tem de realidades nas defesas civis em todo o Brasil. Salvador não era diferente até 2015. Infelizmente e invariavelmente as defesas civis foram postuladas como órgãos, com a dinâmica de respostas, até que em 2011 houve o episódio da região fluminense com mais de 900 vidas perdidas e, daí por diante, criação do Centro Nacional de Monitoramento, CEMADEM, uma série de instrumentos, mas que infelizmente não desdobrou numa realidade fática na vida das cidades, tá? Então, a gente observa que o que acontece de forma muito concreta e realista é de que as cidades começam a se estruturar e reestruturar no ambiente da defesa civil após os episódios com perdas de vidas. Salvador não foi diferente. 2015 foi o último momento com tragédias na nossa capital. O então prefeito da cidade, o ACM Neto, ele deu um basta naquele momento e entendeu que era importante mudar o paradigma e fazer com que nossa defesa civil fosse efetivamente uma organização de prevenção, não mais de respostas apenas. De lá para cá, muito foi feito. O atual prefeito Bruno Reis, o atual vice-prefeito Ana Paula Matos, vem incentivando, dotando o órgão de orçamento, com possibilidade de execução própria das suas ações. Eu vou falar também um pouco do que acontece em âmbito nacional com as diversas cidades na qualidade de presidente do Fórum Nacional de Secretários de Defesa Civil das Capitais que atua em conjunto com a Frente Nacional de Prefeitos junto à Comissão Permanente das Cidades Suscetíveis a Desastres Naturais. Se me for oportunizado e tiver tempo, a gente faz também um pouco do debate, do diálogo do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, notadamente em Porto Alegre, Canoas e as cidades da região metropolitana, o que aconteceu em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foram 241 vidas perdidas também, de 21 para 22, e esse ano se repetiu com algumas perdas de vidas. O interior do estado da Bahia, com 26 vidas perdidas também, entre o Natal, o Réveillon, início do ano de 2022, isso tudo muito por falta de planejamento, por falta de prevenção, um pouco já apresentado aqui pela professora Emanuele Leal, que, diga-se de passagem, fiquei encantado com a sua apresentação, peço, inclusive, a licença para adquirir esse material para estudos aqui na nossa cidade, nós que fazemos parte dessas discussões em uma série de ambientes, de comissões, e que eu tenho a convicção de que essa troca de informações, ela vai nos possibilitar, nos fornecer mais dados, instrumentos para que façamos, assim, cidades mais resilientes. Salvador é um exemplo disso, nós temos um plano municipal, o PEMANC, que realmente está na vanguarda dessas discussões, ainda essa semana, saiu matéria em âmbito nacional, falando das poucas cidades brasileiras que contam com os planos de adaptação climática. Aqui em Salvador, nós também somos norteados pelo plano municipal de redução de riscos, embora, tal como o PDDU tenha força de lei, tenha obrigação às cidades insistem em não colocar, não aplicar, muitas vezes só fazem valer esse tipo de normativa e de necessidade após alguma provocação dos órgãos de controle, sejam os tribunais de contas municipais, estaduais, ou mesmo os ministérios públicos dos determinados estados, e é claro que quando isso acontece, você gera um delay, um atraso, e o problema, ele é instalado antes de que as soluções possam ser apresentadas. Eu preciso também fazer uma parte no que diz respeito a Porto Alegre, eu estive em Porto Alegre em agosto do ano passado, com o prefeito Sebastião Mello, e com o então coordenador da Defesa Civil, o coronel Evaldo, hoje diretor-geral da Defesa Civil dessa capital gaúcha. Naquele momento, Porto Alegre iniciava um processo em que recebia a certificação, tal como Salvador, tal como Recife, tal como Campinas, e agora também Barcarina, no Pará, uma certificação das Nações Unidas como cidade-hub de resiliência. E, infelizmente, na sequência disso, ainda no início da sua reestruturação para as ações de defesa civil, e que muitas delas foram notificadas pelas ações da Defesa Civil de Salvador, houve o episódio na capital gaúcha, com aquelas fortes chuvas em setembro, que gerou aí a primeira onda de diversos problemas para os porto-alegrenses. Agora, em 2024, a gente observa o cenário se repetir, o que comprova de que as repetições, com as diferenças históricas de década, ou mesmo a cada cinco anos, elas passam a deixar de ser uma regra, e os extremos climáticos passam efetivamente a mostrar de que as cidades precisam estar preparadas durante todo o ano. Aqui na capital baiana, os solteropolitanos já estão acostumados, entre os meses de abril, maio e junho, a conviver com o período mais chuvoso, diferente do sul e do sudeste, em que o inverno se completa, não só com as temperaturas mais amenas, mais baixas, mas também com o período de chuvas, no Nordeste, sobretudo aqui em Salvador, Recife também, são os meses de março, abril, maio e junho, no outono, em que as chuvas mais frequentes acontecem. Ocorre, entretanto, de que esse ano, em fevereiro, nós experimentamos aqui em Salvador, por exemplo, temos, por média histórica, 98 milímetros, experimentamos 300 milímetros, 298 no mês de verão, em que não era a regra para a nossa cidade. Abril, o Suavez, que já é um mês chuvoso e tem, por média histórica, 284,9, experimentou notáveis 821,7 milímetros, três vezes o que era esperado para o mês de abril ou todos os três meses mais chuvosos do ano, abril, maio e junho, que tem, por média histórica, de 824 milímetros. As cidades precisam estar preparadas e é o que a gente veio construindo aqui em Salvador desde 2016, quando foi reestruturada a Defesa Civil de Salvador. A CODESAL, no passado conhecida como coordenadoria, passou a se tornar um órgão. É de fazer, obviamente, a promoção da segurança do solteiro politano e de todos aqueles que estejam na nossa cidade, por meio da redução de risco durante todo o ano. Nós atuamos em regime de portão, literalmente 24 horas por dia, todos os dias do ano, faça chuva, faça sol. No sul, vocês não têm o costume do São João, mas a turma aí que está aqui presente do Recife sabe muito bem o que é isso. Para a gente, é a maior festa que existe aqui no Nordeste, é o São João, efetivamente. Havia a possibilidade de chuvas no dia 24, segunda-feira, que é feriado para todos nós, e a nossa equipe estava aqui em regime de plantão, boa parte dela aqui presente. Não faz diferença qual dia do ano nossas equipes estarão aqui postas a auxiliar nessas ações. No histórico, em 2015, nós tivemos o último episódio com perdas de vidas, foram mais de 20 vidas perdidas em alguns locais da nossa cidade, com o escorregamento de terra. É claro que nós fazemos estudos dos riscos hidrológicos. Eu vi aqui a Emanuele apresentando a discussão das cidades de Esponja, Curitiba. Curitiba estive lá também há cerca de um mês com o prefeito Greca, num encontro nacional do secretário de Defesa Civil das capitais. Curitiba é uma grande referência nesse quesito, mas também falar de Curitiba facilita todos os trabalhos de ações de defesa civil. Eu brinco muito com o nosso secretário-geral do fórum, que é o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, e que é uma cidade que já foi planejada. Então, por si, ela já tem uma facilidade nas suas ações, nos seus desdobramentos. Enfrentar desafios como Recife, como Porto Alegre, como Salvador, como algumas cidades do Rio de Janeiro, não só a capital, mas também Niterói, Petrópolis, ela tem um incremento aí de, seja hidrológicas ou geológicas, que trazem efetivamente muito mais riscos para essas populações. Então, em 2015 houve esse último episódio. Em 2016, nós reestruturamos a nossa defesa civil. Porto Alegre iniciou no ano passado. Começamos depois de um contrato. Nós contratualizamos, não só com a Universidade Federal da Bahia, com a Politécnica, que é o Instituto, é a Escola da Engenharia, mas também com o IPT, o Instituto de Pesquisas Técnicas de São Paulo, para construirmos os nossos protocolos, com ensaios, com sondagens, até mesmo para sabermos os níveis de ruptura do solo da nossa capital, nas mais diversas áreas, a fim de construirmos, assim, o nosso Plano Preventivo e Defesa Civil, com as mudanças de níveis de observação, para atenção, para alto e muito alto, o que descobre uma série de operações, de processos, a exemplo de acionamento de sirenes, que são utilizados aqui em modo de teste desde 2016. A primeira vez que nós precisamos efetivamente acionar em modo real foi em 2018, o que vem garantindo aí, sumado, é claro, aos diversos outros programas, a preservação das vidas de lá para cá. Nós não tivemos mais tragédias e, nos últimos quatro anos, mais nenhuma vida perdida por conta do nosso fluxo. Porto Alegre também, e eu vou me referir a Porto Alegre bastante, até porque o fórum está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ele iniciou esse trabalho, a secretaria, ao que parece, a nomenclatura que vocês usam aí é de transparência, aqui em Salvador, tem a Ouvidoria Geral do Município, que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, coordena o nosso 199, que é um 56, enfim, é um número nacional em que quem liga para esse número vai cair na defesa civil das suas cidades. Então, em Salvador, como em diversas outras cidades, o 199 acontecia dentro das sedes das defesas civis. Em Porto Alegre era dessa forma, vocês recepcionavam as chamadas e, através de rádio amador, passavam para os agentes de defesa civil para que, desta forma, as operações acontecessem. Se nós não tratamos mais disso, essa atividade fim não é nossa, essa é a atividade e-mail, onde a Ouvidoria Geral do Município, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, faz a recepção desses dados e, aí sim, passa a alimentar o nosso banco de dados, é um sistema próprio, Sistema de Gestão e Defesa Civil, o SGDC, com todas as atividades e todas as recepções por cada tipo de ocorrência, ameaça de desabamento, ameaça de deslizamento de terra, o próprio deslizamento, o próprio desabamento, ameaça de árvore a cair, alagamento, ameaça de todas as ordens, isso entra no nosso sistema e, através desse banco de dados, a gente alimenta, como vocês, procuradores, como juízes, como promotores, através de distribuição para os engenheiros, arquitetos, geólogos, que vão a campo realizar essas vistorias. Basta dizer aos senhores e senhoras que, no ano de 2020, que foi o ano mais fulgoso dos últimos 36 anos em Salvador, nós tivemos 17 mil vistorias realizadas pelos técnicos da Defesa Civil de Salvador. Apenas nos meses de março, abril, maio e junho, foram 10.055 vistorias realizadas por nossas equipes. Isso garante de que as pessoas sabedoras da condição de risco já se afastem antecipadamente, visto que nós temos também programas sociais. A Lilian, que é colega de vocês, procuradora, e preside a Associação Nacional de vocês, ela já foi secretária de Promoção Social, foi minha colega, e atuou de forma muito próxima nessa relação, o que vinha a garantir que as pessoas estivessem fora das suas casas com a garantia da segurança da sua moradia por receber um benefício social. Além disso, nós temos também o auxílio emergência para aquelas pessoas que perderam seus bens móveis, geladeira, camas e outros utensílios, de um a três salários mínimos, também para que essas pessoas saibam que elas estarão numa condição de acolhimento do município e que não persistam no erro de estarem no local de risco. Essas historias realizadas passam, a partir daí, junto com os nossos tablets, em que os engenheiros fazem esses lançamentos, por um georreferenciamento. Esse georreferenciamento vai nos permitir que a gente possa saber, em cada área da cidade, as manchas de calor, de risco geológico, de risco hidrológico, de risco até mesmo de desabamentos. É claro que a gente está falando aqui de chuva pelo episódio que aconteceu no Rio Grande. Mas nós temos uma série de programas, a exemplo do Projeto Casarões, que contamos aqui com mais de 3 mil casarões históricos de Salvador, georreferenciados, estudados. Eles são mapeados por nossas equipes, que desdobrou num plano de contingência do Centro Histórico de Salvador. A primeira peça é preparada por uma cidade e que serve de referencial para todo o país, já entregue, inclusive, ao presidente do IFAM, o Leandro Graz, lá em Brasília, e ao vice-presidente da República, Geraldo Alto. Então, eu estou mostrando a vocês um pouco da diversidade das ações de defesa civil. Isso tudo se deu quando nós pudemos, assim, reestruturar a nossa organização, fazendo esse georreferenciamento e, por sua vez, os mapeamentos das áreas de risco. Então, não há área da cidade em que nós não saibamos qual o tipo de risco. O que é isso? Para saber quais soluções a apresentar. A defesa civil, por finalidade, não executa obra. Nós temos algumas intervenções, como o Recife também tem. Eu acho que são uma das poucas defesas civis que tem desdobramento de operações de obra civil, mas não obras de grande monta, de grande vulto. Há exemplos de contenções de encostas, há exemplos de macro-drenagens. Essas são realizadas pela Secretaria de Obras e Infraestruturas das cidades. Mas nós instalamos aqui geomantas, que é uma técnica de impermeabilização de encostas, de taludes, dessas superfícies, para que elas não sofram com o impacto das chuvas e que, por sua vez, não passem por nenhum tipo de ruptura. O mapeamento feito, só para fazer aqui uma amostra, nós temos hoje 173 áreas mapeadas, todas elas na perspectiva do deslizamento de terra, o risco geológico, e também no risco de alagamento, de inundação. É importante de fazer esse relato aqui, diferente do que aconteceu no Rio Grande do Sul, diferente do que acontece em São Paulo, muitas vezes em Minas Gerais. Em Salvador, nós não temos histórico de morte por alagamento. Nunca houve, no nosso controle aqui, morte por alagamento, o que acontece em outras praças. O nosso histórico passado de vidas perdidas se dava através de desabamento de edificações, risco construtivo, ou de deslizamento de terra. Mas, ainda assim, para garantir a qualidade de vida do cidadão, nós também fazemos o mapeamento das áreas de alagamento para que as secretarias, as superintendências, as secretarias, as secretarias de obras possam fazer as suas intervenções necessárias e afim. Eu acho que parou de novo aqui. Pode continuar. O mapeamento das áreas de risco... Mais dois minutos. Ai, meu Deus. Mais dois minutos, doutora Cíntia. É mais longo do que a gente tem para apresentar, mas eu vou passar mais rápido. A gente faz a produção dos mapas através de nossas equipes, nossos engenheiros civis, engenheiros de segurança, geólogos. Todas essas áreas que eu citei, nós temos hoje 20 quilômetros quadrados de áreas mapeadas em Salvador. Eu tenho certeza que a professora Emanuele vai ficar encantada quando vir nos visitar e ter esse cabedal de informações, porque a academia nos procura muito. Nós temos hoje aqui convênio com mais de 10 instituições de ensino superior, Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica de Salvador, Senai Cimatec, uma série de instituições, Universidade de Salvador, que buscam as informações e que também promovem os seus estudos para melhorar a vida das pessoas, mitigando o risco dessas localidades. E é um comparativo do nosso mapa do plano diretor de encostas de 2004, com o que nós temos hoje. eram 8 quilômetros quadrados, hoje nós temos mais de 20 quilômetros. Alguns programas que são importantíssimos, esses, inclusive, e é importante salientar de que nós atuamos em sistema. Existe o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, os sistemas estaduais de proteção e defesa civil, os sistemas municipais. Como normativa, os NUDECs ou NUPDECs precisam ser realizados nas comunidades em risco para capacitar os moradores dessas localidades, garantindo a eles as informações necessárias para se colocar numa condição de prevenção. Salvador hoje já conta com quase 90 NUDECs e com mais de 3 mil pessoas capacitadas. Essas pessoas têm um acompanhamento constante e cotidiano por parte das nossas equipes da Coordenação de Articulação Comunitária e Educação. O NUDEC tem alguns módulos institucionais, primeiros socorros, percepção de risco e mudanças de clima, sempre liderados por profissionais das áreas, percepção de risco um engenheiro civil, um arquiteto, mudança de clima, um engenheiro ambiental, um geólogo. Nós temos o PDCE, que é o Programa de Defesa Civil nas Escolas. Eu acho que é, talvez, uma das ferramentas mais importantes que nós temos a utilizar. Em outras nações, as crianças iniciam as suas vidas fazendo exercícios disciplinares nas escolas, na vida cotidiana, com a relação da percepção de risco. No Brasil, isso não é uma regra. Em Salvador, nós já temos mais de 10 mil crianças capacitadas. É um trabalho constante e repetido em cada uma das instituições. Nós temos 10 gerências regionais de educação. Salvador é dividido em 10 áreas, 10 grandes áreas regionais. E nessas áreas todas, nós fazemos de forma repetida. E agora, também, com o Programa de Defesa Civil nas Escolas para Jovens e Adultos. O Programa EJA, que acontece no contraturno, nós também inovamos e implementamos. Temos também o do Pidec Mirim, no período da pandemia, do afastamento das aulas presenciais. Nós não queríamos nos afastar das crianças, das comunidades e dos jovens. E aí, implementamos. Estes entraram para o Banco de Boas Práticas da Defesa Civil Nacional e o nosso Pidec também já foi premiado internacionalmente pela C40, Cidades Resilientes, em Copenhague, na Dinamarca. Nós temos aqui os simulados de evacuação nas áreas que contam com sistemas de alerta e alarme. Todos os anos, antes dos meses de março e abril, que são os meses que inicia o período churroso na nossa capital, nós fazemos os exercícios não só para relembrar os moradores das áreas do que e como devem fazer, rotas de fuga. Todas as escolas são anteriormente catalogadas. Essa relação é feita de forma muito estreita com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Promoção Social, uma para recepcionar as famílias, a outra para fazer todo o auxílio social a essas famílias. Elas passam alguns dias até que o auxílio financeiro entre na conta das pessoas pago pela Secretaria da Promoção Social. Então, desde o café da manhã para o jantar com os colchões e com os abrigos, isso é feito antecipadamente. A gente não fica aqui choveu e vai procurar o local de fazer o abrigamento. Esses abrigos já são feitos anteriormente. Então, em local de cota alta para não ter alagamento, sem riscos. A gente não tem surpresas no momento de uma operação como essas que aconteceram agora na região do Rio Grande do Sul. Voluntariado, força de lei, é um decreto municipal e que hoje já temos quase 5 mil voluntários aqui, especialistas e leigos, engenheiros, geólogos, bombeiros civis e pessoas comuns que querem ajudar. A hub de resiliência que eu citei aqui logo no início, nós fomos certificados em Porto Andeleste, Uruguai, aí tem a presença de alguns dos nossos pares, inclusive aí o secretário da Defesa Civil de Fortaleza, o coronel Holanda, também tem a turma de Petrópolis, Curitiba e outros pares, Nova Iguaçu, aí, importantíssimo, Emanuele, lhe provoco, é um programa fantástico que nós fazemos aqui e agora fomos, através de certames internacionais, agraciados com recursos a fundo perdido, mas que servem para auxiliar na execução de projetos executivos, eu acho que em 5 minutos, doutora Cíntia, eu concluo, então nós temos o pai que ele tem a pretensão de apresentar soluções geotécnicas para áreas de risco, urbanísticas para áreas de risco e esse último é uma área de 40 hectares em que nós fizemos uma série de proposituras e que o governo britânico, francês e alemão concedeu 2 milhões de reais para que a Prefeitura de Salvador, o prefeito Bruno Reis, empatasse com mais 2 milhões a fim de que o organismo municipal que trata de projetos executasse o projeto executivo. Nós temos já 21 pais apresentados, eu vou chegar e até para poder acelerar aqui o doutor Cíntia me deu mais 2 minutos, nós temos o SEMADEC, esse sim, a cereja do bolo é a nossa e nesse momento e essa discussão, esse colóquio aqui apresentado, ele é muito oportuno, eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo em âmbito federal, saiu uma notícia, primeiro, de paralisação dos servidores do Instituto Nacional de Meteorologia na semana passada, uma greve, e agora, a paralisação de 40 contratos do IMET, que vão terminar por vez uma série de acompanhamentos climáticos em diversos municípios brasileiros. Salvador conta com esse equipamento, Salvador tem hoje aqui o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, que é uma referência para todo o Brasil, Porto Alegre esteve conosco para acompanhar e preparar o seu próprio, Niterói também, Recife conhece, então diversas cidades que vieram já tem a sua estrutura, mas ainda são muito poucas diante de um universo de mais de 5 mil municípios que são alimentados pelo IMET e pelo SEMADEM e que passam a ser desassistidos pelo governo federal com o encerramento dos seus contratos. Ainda hoje, fiz uma matéria para a Televisão Nacional falando justamente sobre esse episódio da descontinuidade dos contratos do Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, se Porto Alegre passou pelo problema com erros de informações do próprio IMET e do SEMADEM, hoje o problema ainda é maior porque sequer saberia o que estaria por vir. Isso é muito danoso porque se Metrópolis receber informação da chegada daqueles sistemas meteorológicos que se faram duas vezes e podem ter uma vida meia hora antes do episódio, hoje sequer teriam informação. Então, doutora Cíntia, doutora Prestes, professor Emanuele, todos os demais aqui presentes, nós temos esse equipamento que a gente utiliza para auxiliar outras cidades baianas e também do resto do Brasil. O SEMADEM já passou por esse auxílio, Curitiba já passou por esse auxílio, hoje Curitiba passa a contar também com esse parque, todos eles ainda em menor escala, mas é importante que esse fórum vocês trazem para essa discussão, para esse debate, para esse debruce, até porque a Associação Nacional dos Procuradores junto a outros organismos estaduais e federais para que unamos forças, para que institutos importantes como o SEMADEM e como o IMET não se esvaziem e que desta forma inviabilizem alimentar as informações constantes e cotidianas de diversos municípios brasileiros. Porto Alegre é uma cidade rica, Recife é uma cidade rica, Salvador é uma cidade rica, eu não sei qual é a realidade de Canoas e das diversas cidades, Beto Gonçalves, Gramado, as diversas cidades gaúchas que passaram agora por uma série de problemas fruto das questões climáticas que foram apresentadas no Rio Grande do Sul. Então é importante também que nós nos coloquemos nessa condição de protagonistas na discussão de demandar vocês como procuradores, vocês como procuradoras, dentro da forma da lei, de brigar pelo município de vocês, pelos municípios, para que eles sejam alicerçados de informações que o governo federal precisa alimentar. Então eu concluo, volta de tempo, existe um sabedor das necessidades de garantir esse espaço, apresento aqui o nosso plano preventivo com os diversos níveis que nós temos do PPDC, o envio de SMS, a questão da inclusão das lonas, as geomantas, que hoje já são 304 instaladas na cidade, outras ações como o projeto Casarões que eu citei mais cedo, pistas de identificação, citei aqui o plano de contingência do Centro Histórico, mega eventos realizados em Salvador, todos estes passam pela Defesa Civil, todos passam por avaliações, enfim, até porque se sairia totalmente de qualquer responsabilidade a gente não tratar da questão das ações de sustentabilidade, nós temos aqui parcerias com cooperativas, não fazemos uso de papel na nossa Defesa Civil, as nossas canecas, parece que é simbólico, mas não é, é real, é prático, são 92 mil copos plásticos a menos que nós adquirimos por ano para fazer uso de copos reutilizáveis, é claro, a utilização dos ODS como premissa para as nossas ações aqui, estava em São Paulo na semana passada participando do Encontro Mundial do E-Play, as discussões são todas pautadas no desenvolvimento sustentável, você vai discutir com a ONU a mesma coisa, a plataforma que nós tivemos também no Uruguai que discute a questão das respostas aos desastres, tudo isso vem acontecendo, mas não pode ficar apenas na retórica, nós precisamos efetivamente implementar essas ações de forma prática para que as próximas gerações não sofram o que está previsto. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e por fim, dizer que defesa civil somos todos nós. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Sóstens, Macedo, sem dúvida, defesa civil somos todos nós e muitíssimo obrigada pelo relevantíssimo serviço prestado ao país. e até a próxima. Música